Gente, estou aqui no plenário da Câmara, com o deputado Luiz Miranda, discutindo a Previdência, discutindo essa reforma que vai ser muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Depois da Previdência, vamos aumentar a tributária. O Luiz tem um papel importante, é membro da comissão e vai nos ajudar muito na comissão especial da reforma tributária porque tem um conhecimento, conhece muito o sistema tributário e vai ter um papel decisivo. Fala um pouquinho aí, Luiz. Bom, galera, é um prazer estar nessa casa. Conseguimos chegar no ponto da aprovação da reforma da Previdência. Agora é colocar para frente, liberar o Brasil desse endividamento, fazer com que os brasileiros tenham a oportunidade de voltar a ter um crescimento econômico e aprovar a pauta é a reforma tributária para que o Brasil realmente volte a crescer e aqueles menos favorecidos recebam o que é mais digno dentro de uma sociedade, que é a idade, direitos e mais a todos, principalmente a prosperidade. Gente, obrigado aí por tudo. Tchau, tchau.